Olá pessoal, hoje resolvemos fazer um vídeo na cidade de São José do Norte, hoje é 23 de novembro de 2019, um sábado, estamos entrando na cidade de São José do Norte. Aqui a direita é o hospital, tem um hospital aqui, aqui é o hospital de São José do Norte, aqui é o centro? Cidade pequenina, pescadores, plantação de cebola, aqui vai dar um pulinho, altos e baixos. E a Avenida, que é a hidroviária onde sai as lanchas para São José do Norte, para Rio Grande, hidroviária aqui, barquinho de pesca, quer sair ali um pouquinho? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai em pescadores e o abradinho do lado e o abradinho do lado Igreja de São José do Norte Elas estão em reforma Elas estão pintando Por isso que está esse ferro aí Estão fazendo uma reforma na igreja Esse aqui é um estaleiro Que fazia Estaleiro aqui de São José do Norte Fazia módulos De navio Não sei o que é isso aqui Não sei o que é um estaleiro O que é isso aqui O que é que fazia nisso aqui Esse estaleiro aí Ele só fazia toda Para as plataformas Que eram construídas lá no Rio Grande E praticamente está desatado O que é que vamos fazer dele agora E o estaleiro de Rio Grande Esse aí trabalhava Para o estaleiro de Rio Grande Eu acho que Não sei qual é a atividade que está tendo agora O que era isso? Estaleiro de pesqueiro? É Aplicação e reforma E aí No Não sei o que está Curso Eu vou Eu vou Estar Estar Aqui mais uma igrejinha perdida, mais uma igreja, no meio do mato, lá o estaleiro, lá no fundão. Isso aqui tudo é vila de pescador, já é que foi ali ver se tem peixe, mas não tem? Não tem peixe? Não, talvez os guris tenham. Não tem peixe ali ou não? Peixe? É. Aqui não. É? Aqui, aí do outro lado aí? Acho que é isso, né? Não tem mais. Não, eu já vou fazer a... É. Bem pessoal, acho que não tem mais o que mostrar, nem o que ver, aqui dessa cidade. Vou encerrar esse vídeo aqui, da cidade de São José do Norte. Acho que o que era pra ver e pra mostrar já foi feito. Ó. Então tá. Tchau e boa viagem. Até a próxima. Fui. Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.